E aí vocês, quem fala aqui é o Caio Nacel, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como vocês evitarem de acabar manchando essa parte aqui da câmera frontal. O que acontece? Esses aparelhos aqui, Poco X3 Pro, A11 e vários outros modelos que tem essa câmerazinha assim, e o vidro dessa maneira, eu vou passar pra vocês aqui um segredo, um macetezinho, pra vocês não acabar embaçando aqui ou ficando alguma mancha na parte da câmera frontal. Vamos partir aqui pra bancada pra ensinar pra vocês. Ó, aqui no caso galera, observe, vamos precisar aqui de um tubo de cola UV, também é necessário ter esse tubo de cola, e vamos partir aqui pra todo o procedimento. Então a seguinte dica tá aqui agora pra vocês, o macete todo. Vamos precisar também, né, maquinazinha aqui pra secar a cola UV, e você seguindo todo esse passo a passo aqui, você pode seguir não só pra essa tela, mas todas as telas que você tiver esse furozinho assim da câmera, tem que fazer esse procedimento, galera. Outro detalhe também muito importante, né, eu gosto mais de fazer a aplicação da cola OCA, certo, por cima no caso da cola UV que eu vou fazer aqui. O que acontece? Você pode comprar o vidro aí já com a cola OCA, né. Só que nesses casos aqui dessas câmeras eu não costumo fazer isso, porque às vezes dá alguma falhazinha e acaba manchando a parte da câmera, ficando com bolha, ficando com ar, e a câmera devia ficar embaçada, né. Então eu vou mostrar pra vocês aqui do início ao fim todo o procedimento. Tá aqui a nossa cola UV, vamos pegar aqui ela. Eu geralmente corto um pedacinho de contornete pra tá colocando a cola UV aqui, e galera não exagera muito na cola, tá bem? Ó, não tá aqui de nada aqui. Venho aqui agora na parte da câmera frontal, vamos lá, deixa eu dar aqui o zoom pra vocês verem e entender certinho, hein, pra manter. E toco aqui, ó. Pronto. Dei um toquinho ali, pego mais um pouquinho de cola, na cola UV, e vou passando dessa maneira, ó. Vai vendo aí se preencheu bem, né, já dá pra ver ali que preencheu legal, mas vamos dar outro toquinho aqui. Não exagera muito na cola, porque às vezes pode acabar vazando e acabar manchando, né, a parte aqui do display, é acabar que a outra cola OCA não pega direito. Pronto. Fizemos isso daqui, já é um bom sinal que vai dar tudo certo, né, que é uma dica muito importante pra vocês, pra não ficar nem uma bolha na câmera frontal. Vamos vir aqui agora com a cola OCA, certo? Tá aqui a cola OCA, e vamos fazer a aplicação em cima dessa cola que a gente passou, galera. Deixa eu centralizar aqui o display rapidão, pra ficar bom, né? Vamos lá. Perfeito. E aqui você vai até aprender também como fazer a aplicação da cola OCA, né? Não é difícil não, é bem fácil mesmo, ó. Deixa eu mudar aqui a câmera pra vocês entenderem. Galera, na parte de centralização aqui, a dica é, sempre que vocês forem centralizar, vocês comecem pela parte de baixo, tá bem? Eu começo pela parte de baixo. Por exemplo, a gente vem aqui, ó, puxa um pouco da cola, já puxei. Centraliza a primeira parte de baixo, ó. Vamos lá. Deixa bem centralizado. Não coloca muito em cima do flat, tá bem? Tem que tomar todo esse cuidado, pra não ficar em cima do flat aqui, pra depois ocasionar muitas bolhas, né? Aqui possivelmente fica alguma bolhazinha ou outra, mas sem problema algum. Pronto, centralizei, passei o dedo dessa maneira, venho agora com uma espatulazinha, ó. Se você tem aquele rolinho, serve também. E agora venho, ó, dessa maneira fazendo a aplicação. Observem que é muito fácil. E aqui, ó, a gente vem novamente. Perfeito. Vamos passando. Show de bola. Se vocês observarem, o que acontece? Temos aqui algumas marquinhas, ó. Isso daqui não tem problema nenhum, galera. Por quê? A função da nossa máquina AK-PRO é justamente tirar, né, bolhas, tirar, fazer a laminação pra ficar tudo perfeito sem esses detalhes aqui. Quanto isso daqui, não precisa se preocupar, tá bom? Vou pegar aqui a espátula e passar mais algumas vezes, só pra certificar, né, que a cola veio aderir certinho. Perfeito. Não precisa nem forçar, porque quanto mais você tenta tirar essas marquinhas aqui, isso piora. Então, deixa que a máquina faz todo o procedimento. Fiz isso daqui, o que a gente vai fazer agora? Aqui tá o passo crucial pra dar certo, hein? Então, assiste todo o vídeo aí pra vocês entenderem. Agora, vamos entrar com a lâmpada UV, né? Onde a gente passou lá a aplicação da cola, agora a gente vai ter que secar essa parte da cola UV. Vamos lá, liguei a lâmpadazinha. Tá aí, ó. Se não passar, ela não seca. O que acontece aqui, galera? Se você não passar essa luz aí, a cola vai ficar mole, certo? E na hora que você for puxar a cola, né, em si, no caso, vai vir tudo junto, no caso. Vai vir cola ao V, cola ao OCA. Então, você passando isso daqui, essa cola ao V, né, ela vai ficar mais durinha lá na parte da câmera frontal e não vai sair do lugar e não vai causar nenhuma bolha. Vocês vão entender aqui tudo certinho como é que funciona. Fizemos isso daqui. O que é que vamos fazer aqui agora? Vamos ter que pegar e fazer o recorte, né, dessa cola, tá bem? Pra que dê tudo certo. Vamos aguardar secar mais ou menos aí um minutinho. Aguardar um minuto. Já é o tempo suficiente de a gente iniciar o procedimento de recorte aí da cola. Deixa eu afastar aqui a bancada um pouquinho. Só pra mim cortar aqui no lugar certo. Vamos aguardar. Pronto, galera. Aguardamos aí. Vamos agora partir pra o procedimento de cortar a cola ao OCA, né. No caso, temos que fazer o recorte dela. Como é que a gente faz o recorte? Só vir aqui na bancada, pegar um estiletezinho bem amoladinho aí, né, igual esses aqui, galera, ó. Essas pontinhas assim. E vamos vindo descendo ele, né, pra fazer todo o recorte. Deixa eu afastar aqui um pouco a bancada, pra ficar melhor de trabalhar. Vamos lá. Pronto. Vamos ir aqui agora com o estilete. E vamos descendo. Eu geralmente costumo fazer mais assim na parte de uma superfície plana, né. Não gosto de fazer muito na manta, porque, às vezes, dependendo da cola aoca que você passa, acaba que fica tipo querendo sair nas bordas, né. Não fica 100%. Então, eu prefiro fazer assim na bancada mais livre, mais aberta do que na manta. Vamos lá. Vai passando aqui nas bordas, ó. Pra gente centralizar certinho. Passa aí uma, duas, três, quatro vezes, enquanto você achar melhor. Não precisa nem forçar, galera. O estiletezinho tá na mola daí, é só vir aqui de boa. E vai passando dessa maneira aí. Pronto. Fiz isso daqui. Já tenho certeza que realmente a cola vai sair com facilidade. O que é que vamos fazer aqui agora? Vem com o dedo mesmo e vai passando aqui descendo, ó. Vai dessa maneira. Pronto. Esse lado já saiu. Toma muito cuidado aqui nesse outro lado, galera, agora. Desse lado, porque a gente passou a cola aoca, né. E a cola ao ver. E acaba que, às vezes, pode vir junto. Então, vai passando com muito cuidado. Pronto. E desse lado aqui também, ó. Pronto. Fizemos isso daqui, observem que toda a cola, né, da borda saiu. Então, agora só resta a cola mesmo na parte da tela. Se ficar alguma colinha aqui na borda, você vem e tira logo já, pra evitar, né. Na hora que a gente puxar o plástico, vai acabar manchando aí. Ou entrando alguma sujeira por debaixo. Pronto. Fizemos isso daqui, o que é que vamos fazer agora? Vamos fazer a centralização do vidro. Galera, a centralização do vidro é assim, é um macetezinho que a gente tem, né. Já de fazer sem a parte do aro. Mas se você tiver o aro e querer centralizar por ele, pode fazer assim. Eu prefiro, geralmente, eu mesmo centralizar olhando, tá bom? Então, observem aí como é que funciona. Agora vamos fazer a centralização do nosso vidro ao display. Vamos remover aqui os plásticos. Perfeito. Fiz a remoção. Vamos vir aqui agora na nossa parte da cola aoca. E vamos fazer a remoção. Recomendo você começar por baixo. Não começa por aqui. Porque senão a cola vai sair, né. Com muita facilidade. Então, ó. Começa aqui por baixo. Vamos lá. Vou levantando aqui a parte da cola. Show de bola. Agora puxa de vez. Pronto. Puxei assim. Show. Ficou tudo certinho em seu lugar. Vamos vir agora fazer a centralização do nosso vidro, né. Tem que tomar muito cuidado nesse momento, pessoal. Fez errado. Tem que refazer tudo de novo, né. Então, ó. Eu geralmente me baseio mais pela parte do sensor aqui de proximidade, né. O tamanho. E vou olhando aqui no furinho da câmera se tá realmente encaixando certinho, galera. Pra gente não ter nenhum erro. Deixa eu ver aqui. Ó. Pelo visto, tá no lugar certo, viu. Pelo visto. Vamos lá. Não pode ter pelo visto. Tem que ter a certeza, né. Então, eu venho aqui, ó. Roda um pouquinho. Vem ver aqui. Vem confirmar. Tá no lugar certinho pelo visto. E agora eu venho baixando. Vamos baixar aqui nossa tela. Deixa eu vir aqui. Pronto. Já venho aqui pra outro lado. Vamos confirmar mais uma vez. Tá certinho. Tá certinho lá, galera. E vamos vir descendo agora essa parte de baixo. Sempre trabalhando aí com a centralização exata, né. Tem que tomar muito cuidado com isso, galera. Prontinho. Bem centralizado. Perfeito, ó. Observem aqui. Deixa eu melhorar pra vocês. Se terem uma noção. Observem aí. Bem centralizado, né. Esse lado tá igual a esse outro lado. O sensor lá não tá tapando. Tá tudo perfeito. Agora é só colocar na máquina pra fazer a laminação e tirar as bolhas, né. Aqui tem uma sujeirinha aqui dentro. Só que é uma sujeira. Que na realidade é aqui por fora, né. Ali, ó. É a sorte. Ainda bem que não é por dentro. Prontinho. E vamos lá agora partir pro procedimento de laminação e tirar bolhas. Observem lá que por enquanto não tem nenhuma bolha lá em cima, né. Na parte bem dentro da câmera mesmo. Vamos colocar na máquina pra ver se vai ficar 100%. Aqui na máquina. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui rapidão pra vocês verem como é. Pra vocês entenderem. Prontinho, galera. Tá aí. Botei na máquina. Vamos aguardar fazer todo o procedimento. O fleto dobra daquela maneira. E vamos tá colocando aqui. Vamos aguardar mais ou menos 12 minutos. Depois de 12 minutos a gente volta aqui pra conferir. Se não ficou nenhuma bolha, né. Se ficou o resultado aí perfeito. Daqui a pouco a gente mete aqui. Tá quase finalizado. A máquina já vai fazer o desligamento dela. Tá ali às 619 segundos. Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar juntos. E vocês vão conferir esse resultado, né. Dessa laminação e tira bolhas. E aquele resultado pra não ficar nenhuma mancha aí na câmera frontal, né. Então, se você gostou deixa o like e comenta no canal, hein. E aí você tá postando dica pra vocês aí. Máquina tá se travando. Vamos ver aqui agora o resultado, hein. Vamos lá. Observem, galera. Resultado perfeito lá na câmera frontal. Sem nenhuma marca aí. Galera, aqui você que tá olhando isso daqui, não se preocupe, viu. É só sujeirinha aqui por cima mesmo, ó. Vamos lá. Limpar aqui. Perfeito, ó. Fica bem espelhadinho, ó. Resultado incrível. Aqui também, galera, ó. Sujeirinha por cima. Não é no display. Deixa eu tirar aqui a tela pra ficar mais fácil, né. Observem só esse resultado, galera. Ó, que laminação perfeita e tira bolhas. E o melhor, né. Não ficou nenhuma marca na câmera frontal. Não tenho como testar aqui a câmera do aparelho, porque eu tô sem esse aparelho aqui, tá bom. Tô só com a tela. Mas, observem só o resultado. Não ficou aí, ó. Bota aqui contra a luz. Nem uma bolha na câmera frontal. Então, aqui é só botar em sucesso que não vai ter nenhum problema a respeito de embaçar a câmera ou algo do tipo. Valeu, galera. Uma super dica, né, do seu amigo aí, Cai no Céu. Valeu!